Começar um novo caminhar Você nunca me mostrou Quanto tolo eu sou Eu devia orar Mas não sei o que falar Só me lembro tantas vezes Que eu só fiz errar O perdão não faz sentido Se eu não mudar Mas ainda assim você me diz Eu quero te amar Te perdoar Seu imenso amor Que nunca me deixa ir Este imenso amor Vou me explicar Ah, sim, Senhor Estou dentro de mim Sei que um dia ainda vou me encontrar Estou no ser Não pude ver Que você me amava Mas ainda assim você me diz Eu quero te amar Eu quero te amar E ainda vou me encontrar Este imenso amor Como explicar Seu imenso amor Que nunca me deixa o imenso amor Como explicar Como explicar Seu imenso amor Estou dentro de mim Sei que um dia ainda vou Sei que um dia ainda vou Sei que um dia ainda vou E um dia ainda vou me encontrar Seu imenso amor Seu imenso amor Seu imenso amor